Peraí, quero ver cê não lembrar de mim Tá se iludindo com a sua vida nova aí Tá se enganando com um monte de boca ruim Eu quero ver cê não lembrar de mim Não vai poder beijar de olhos fechados Que vai lembrar logo do seu passado Cê pode até achar que achou um novo amor Mas quando cê pensa que superou Surpresa, olhou de novo na sua cabeça Contra a saudade cê não tem defesa Cê não é o bichão então me esqueça Cê não é o bichão então Surpresa, olhou de novo na sua cabeça Contra a saudade cê não tem defesa Cê não é o bichão então me esqueça Cê não é o bichão então surpresa Não vai poder beijar de olhos fechados Que vai lembrar logo do seu passado Cê pode até achar que achou um novo amor Mas quando cê pensa que superou Surpresa, olhou de novo na sua cabeça Contra a saudade cê não tem defesa Cê não é o bichão então me esqueça Cê não é o bichão então surpresa Olha eu de novo na sua cabeça Contra a saudade cê não tem defesa Cê não é o bichão então me esqueça Cê não é o bichão então surpresa Olha eu de novo na sua cabeça Olha eu de novo na sua cabeça Contra a saudade cê não tem defesa Cê não é o bichão porra então me esqueça Cê não é o bichão então surpresa Cê não é o bichão então surpresa Larissa Gomes, no verde Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você diz que não sente mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor tô te implorando de verdade Aceito o meu pedido de amigo Não beijo outro cara Na minha frente pelo amor de Deus Vai devagar as suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não basta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Larissa Gomes, no verde Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você diz que não sente mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem me pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Larissa Gomes, no verde Do que manter o nosso compromisso Amor tô te implorando de verdade Aceito o meu pedido de verdade Aceito o meu pedido de amigo Não beijo outro cara Na minha frente pelo amor de Deus Vai devagar as suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não basta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Deixa eu te superar Abaixa esse tom de voz Quem cê pensa que é? Primeiro passo pra ser homem Aprende a tratar direito uma mulher É que eu não aceito Coloca dedo na minha cara Eu sou mulher demais Pra engolir sapo calada Vacilou, me perdeu, quer voltar Mas é tarde, cê vai embora da minha vida Ou quer que eu chame um táxi? Ei, ei, ei moço Conta pra ele o que você fez Que uma mulher foda virou sua ex Quis ser o bichão Agora engola e calado Outro valorizando Conta pra ele o que você fez Que uma mulher foda virou sua ex Quis ser o bichão Agora engola e calado Outro valorizando Que era pra você ter valorizado Clarissa Gomes No beat É que eu não aceito Coloca dedo na minha cara Eu sou mulher demais Pra engolir sapo calada Vacilou, me perdeu, quer voltar Mas é tarde, cê vai embora da minha vida Ou quer que eu chame um táxi? Ei, ei moço Conta pra ele o que você fez Que uma mulher foda virou sua ex Quis ser o bichão Agora engola e calado Outro valorizando Conta pra ele o que você fez Que uma mulher foda virou sua ex Quis ser o bichão Agora engola e calado Outro valorizando Conta pra ele o que você fez Que uma mulher foda virou sua ex Quis ser o bichão Agora engola e calado Outro valorizando Que era pra você ter valorizado A gente tá adiando essa conversa faz um tempo Ignorando o que vem acontecendo Zero clima nessa casa Deu saudade até das nossas brigas Bobas, dói demais Assumir que eu não tô nada em paz Nem um beijo é como era antes Tão perto e distante Onde foi que a gente se perdeu? Não queria ser tão dependente assim O amor que me curava hoje mata, maltrata Tá foda, eu não tô bem Preciso dizer que te amo Pra acreditar que eu te amo já Só de um jeito estranho Será o início do fim O nosso silêncio me diz que sim Dói demais Assumir que eu não tô nada em paz Nem um beijo é como era antes Tão perto e distante Onde foi que a gente se perdeu? Onde foi que a gente se perdeu? Não queria ser tão dependente assim O amor que me curava hoje mata, maltrata Tá foda, eu não tô bem Preciso dizer que te amo Pra acreditar que eu te amo já Só de um jeito estranho Será o início do fim Preciso dizer que te amo Pra acreditar que eu te amo já Só de um jeito estranho Será o início do fim Preciso dizer que te amo Pra acreditar que eu te amo já Só de um jeito estranho Só de um jeito estranho Será o início do fim O nosso silêncio me diz que sim Larissa Gomes, novete Tem gente que não quer amor Sou rosta do calor Que faz embaixo do lençol Que chega ainda tem lua Passa a noite toda nua E vaza no nascer do sol E olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Mas eu gosto assim Ele não me ama mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar Sem amar Sem amar Sem amar Sem amar Olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se pega sem se apegar A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar Sem amar Sem amar Sem amar Sem amar Larissa Gomes Você pode rodar Provar Sei lá umas mil bocas por aí E aí Será que alguma vai fazer você tremer Duvido que a resposta seja sim Porque na teoria todo mundo é bom Mas quero ver na prática Só rola nossa cama Um mais um são três Questão de matemática Ela pode ser no seu desejo Mas eu sou só necessidade Ela pode ser boa na cama Mas eu que te levo pra Marte Ela pode ser no seu desejo Mas eu sou só necessidade Ela pode ser boa na cama Mas eu que te levo pra Marte Se não for eu vai ser quem? 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 Ninguém, ninguém, ninguém Lara e Sago Porque na teoria todo mundo é bom Mas quero ver na prática Só na nossa cama um mais um são três Questão de matemática Ela pode ser no seu desejo Mas eu sou sua necessidade Ela pode ser boa na cama Mas eu que te levo pra Marte Ela pode ser no seu desejo Mas eu sou sua necessidade Ela pode ser boa na cama Mas eu que te levo pra Marte Se não for eu vai ser quem? Se não for eu vai ser quem? Se não for eu vai ser quem? Ninguém, ninguém, ninguém Se não for eu vai ser quem? Se não for eu vai ser quem? Se não for eu vai ser quem? Ninguém, 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 ninguém Ela pode ser no seu desejo Mas eu sou sua necessidade Ela pode ser boa na cama Mas eu que te levo pra Marte Ela pode ser no seu desejo Mas eu sou sua necessidade Ela pode ser no seu desejo Ela pode ser boa na cama Eu tô aqui Como um cão sem dono Sofri abandono Você foi incapaz de me estender a mão Não quis tentar salvar a nossa relação Agora diz que quer voltar E eu não vou te bloquear Pra você entender que isso aqui não é palhaçada Você tá pensando que eu sou sua rapariga Eu sou boa Depois que me abandona Me deixa de lado Quer beijar a minha boca Você tá pensando que eu sou sua rapariga Eu sou boa Depois que me abandona Depois que me abandona Me deixa de lado Quer beijar a minha boca Procura outra Larissa Gomes No beat Não menti Você acreditou no que você falou Sobre mim Agora eu tô aqui Como um cão sem dono Sofri abandono Você foi incapaz de me estender a mão Não quis tentar salvar a nossa relação Agora diz que quer voltar E eu nem vou te bloquear Pra você entender que isso aqui não é palhaçada Você tá pensando que o Shijun é rapariga Ele é boa Respeita o meu amigo Depois que me abandona Me deixa de lado Quer beijar a minha boca Você tá pensando que eu sou sua rapariga Eu sou boa Depois que me abandona Me deixa de lado Quer beijar a minha boca Procura outra Larissa Gomes Larissa Gomes No beat Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém pergunta o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensa se antes de ter feito o que chama de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça e falou Beija minha boca Já que cê não quer sair como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido de tu ser um bosta Já que cê não quer sair como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém pergunta o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensa se antes de ter feito o que chama de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça e falou Beija minha boca Já que cê não quer sair como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido de tu ser um bosta Já que a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido de tu ser um bosta Já que cê não quer sair como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa de cê ter mentido de tu ser um bosta Que a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido de tu ser um bosta Já que cê não quer sair como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Larissa Gomes Não diga que me amou Não finge sentimento e chore Semente tanto assim como pode Baby Fiz de tudo por nós dois Mas descobri que tem um amante Meu mundo desabou nesse instante Baby Fez tantos planos pra nada Cadê o amor que jurava? Infelizmente acabou Infelizmente acabou Eu não te quero mais Tô decidida a te esquecer Então vai Eu não te quero mais Tô decidida a te esquecer Então vai Não diga que me amou Não finge sentimento e chore Semente tanto assim como pode Semente tanto assim como pode Fiz de tudo por nós dois Mas descobri que tem um amante Meu mundo desabou nesse instante Baby Fez tantos planos pra nada Cadê o amor que jurava? Fez tantos planos pra nada Cadê o amor que jurava? Eu não te quero mais Eu não te quero mais Tô decidida a te esquecer Então vai Eu não te quero mais Larissa Gomes Eu não te quero mais Não te quero mais Eu não te quero mais Eu não te quero mais Eu sou a culpada Larissa Gomes No beat Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar? É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi sua namorada É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi sua namorada É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi sua namorada Se ela não se garante eu não sou a culpada Não tenho nada a ver com isso Resolva seus pés pra lá Larissa Gomes Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei seja o que Deus quiser Hoje tu é meu homem eu sou tua mulher Se tudo tem seu tempo o nosso chegou Aliança no dedo um brinde ao nosso amor Felicidade é o que a gente quer Pode contar comigo pro que quer e vier Eu e você já tava escrito nas estrelas Que é amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu te amo tanto Se tu é meu homem eu sou tua mulher Se tudo tem seu tempo o nosso chegou Aliança no dedo um brinde ao nosso amor Felicidade é o que a gente quer Pode contar comigo pro que quer e vier Pode contar comigo pro que der e vier Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Larissa Gomes, no Vete A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento É que contigo, tudo que eu vivo Mesmo sendo simples, vira inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro o seu beijo Sendo a camaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparada pra trocar vida de farra por você Preparada pra construir uma vida do seu lado Eu te amo, é inexplicável Tô preparada pra abrir mão do meu orgulho quando a gente briga E se for preciso, tô disposta a mudar Eu te amo e pra sempre vou te amar Larissa Gomes Eu faço planos e já vejo no futuro o seu beijo Sendo a camaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparada pra trocar vida de farra por você Preparada pra construir uma vida do seu lado Eu te amo, é inexplicável Tô preparada pra abrir mão do meu orgulho quando a gente briga E se for preciso, tô disposta a mudar Eu te amo e pra sempre vou te amar Larissa Gomes O risco de um solteiro quando ingere álcool É perder o celular numa balada Embebedar na volta e errar de casa Amanhecer com alguém que nunca viu na vida Apagar um caminhão de stories que postou mas não devia Mas são risco de solteiros normais Que saem tanto e se tanto faz Mas não é meu caso O risco que eu corro é te perdoar no auge do meu ar De nós dois eu me arrependo De nós dois eu me arrependo de tudo Dos trocentos te amo Dos beijos suando Das noites que nós dois eu me arrependo Eu vou atrás de nós dois eu me arrependo Eu vou atrás de quem eu fujo Eu me arrependo de tudo Dos trocentos te amo Dos beijos suando Das noites que nós dormimos juntos Eu vou atrás de nós dois eu me arrependo de tudo Eu vou atrás de quem eu fujo Você é meu perigo noturno Mas são risco de solteiros normais Que saem tanto e se tanto faz Mas não é meu caso O risco que eu corro é te perdoar no auge do meu ar De nós dois eu me arrependo de tudo Dos trocentos te amo Dos beijos suando Das noites que nós dormimos juntos Mas às três da madruga Rodando na rua A carência procura um assunto Eu vou atrás de quem eu fujo Você é meu perigo noturno Eu me arrependo de tudo Dos trocentos te amo Dos beijos suando Das noites que nós dormimos juntos Mas às três da madruga Rodando na rua A carência procura um assunto E eu vou atrás de quem eu fujo Você é meu perigo noturno Oh 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 Larissa com a vez É que eu queria tanto que você ficasse Que ao invés de me soltar você me abraçasse Dá só mais um pontinho desse amor cigano Que segue me iludindo e eu acreditando Fazer o que se ele roubou meu juízo Fazer o que se tu me sentiu viva Tirou meu chão, me levou pro colchão E fez acampamento em outro coração Coração cigano, cigano Segue me enganando, mudando De cheiro em cheiro, de beijo em beijo E aqui no meu olhar morando Coração cigano, cigano Segue me enganando, mudando De cheiro em cheiro, de beijo em beijo E aqui no meu olhar morando Fazer o que se ele roubou meu juízo? Fazer o que se eu tô me sentindo viva? Fazer o que se eu tô me sentindo viva? Tira o meu chão, me levou pro colchão E fez acampamento em outro coração Coração cigano, cigano Segue me enganando, mudando De cheiro em cheiro, de beijo em beijo E aqui no meu olhar morando Coração cigano, cigano Segue me enganando, mudando De cheiro em cheiro, de beijo em beijo E aqui no meu olhar E aqui no meu olhar morando Eu me lembro que eu tentei te amar mais uma vez Mesmo depois de tudo que me fez Cê pegou meu coração Colocou na contramão E me atropelou com a sua traição E agora não importa o quanto cê chora Lembrar-se disso na hora Que a blusa dela tirou Você foi covarde E jogou no lixo Planos de uma vida E te amar de novo é Impossível 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 Eu me lembro que eu tentei te amar mais uma vez Mesmo depois de tudo que me fez Cê pegou meu coração, colocou na contramão E me atropelou com a sua traição E agora não importa o quanto cê chora Lembrar-se disso na hora que a blusa dela tirou Você foi covarde e jogou no lixo Planos de uma vida e te amar de novo é Impossível 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 Eu me lembro que eu tentei te amar mais uma vez Mesmo depois de tudo que me fez Tô chocada Mãe, sério É Larissa Gomes, mãe Eu tô chocada Eu procurei no melhor lugar Pra tentar achar o melhor de mim Entendi que tem que esperar Não vou encontrar alguém assim Desesperada, não É que eu já tô cansada de decepção Não vou mais sofrer Por idiotas Por idiotas Que me fazem beber Feito idiota Feito idiota Feito idiota Feito idiota E pra contar comigo Chega pra cá Tiago Aquino Vambora Larissa Não vou mais sofrer Não vou mais sofrer Por um idiota Por um idiota Que me faz beber Feito idiota Feito idiota Feito idiota Feito idiota Obrigado 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 minha amiga Larissa Gomes Um beijo Tiago Aquino Parabéns Tamo junto Irmão Beijo Me dá o cu Me dá o cu Ei, você Me dá o cu Olha o suído Me dá o cu Me dá o cu Me dá o cu Me dá o cu E você Me dá o cu Pra tomar, me dá álcool, pra tomar Me dá álcool, me dá álcool, me dá álcool Me dá álcool, me dá álcool Eu não sei o que estará acontecendo Para agir assim, tão indiferente Não tá nem aí pra mim Me diz o que há deitado com você Me dá álcool 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri